E aí, Labs? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre uma tag muito massa do HTML que pouca gente usa, não sei porquê, mas dificilmente a gente encontra essa tag usada em projetos da HTML e a gente vai ver como ela funciona para facilitar até a responsividade dos nossos projetos. Mas antes disso, se você conhecer alguém que quer começar na área de programação ou você mesmo quer começar nessa área ou quer se aperfeiçoar, aprender Node, aprender React, a gente aqui da Omnilabs tem um treinamento completo para quem quer começar na área de programação. Só acessando omnilabs.dev no seu navegador ou acessar o link aí da descrição que já tem tudo certinho para você acessar e ver se o curso te atende naquilo que você precisa. Então é basicamente isso. Então bora começar e ver essa tag para a gente ver como ela funciona. Essa tag, o que é o objetivo dessa tag? Ela pegar uma imagem e se adaptar conforme uma certa responsividade que a gente passar para ela. Como por exemplo a gente usa aqueles Media Queries para setar o máximo ou mínimo de pixels para aparecer algo, essa tag faz isso no HTML para a gente mudar o tamanho ou até mudar qual imagem a gente está mostrando conforme a responsividade que a gente está passando para essa tag. E essa é a tag picture. Então a gente pode passar ela aqui e dentro dela ela permite que receba valores de sources, ou seja, imagens diferentes aqui dentro. Por exemplo, aqui dentro eu posso passar uma imagem aqui, vamos lá, passar uma imagem que eu já tenho as três aqui baixadas. Aqui as imagens que eu tenho aqui são para três ambientes diferentes que eu separei. Que é para desktop, que é essa imagem aqui, para mobile, que é esse cara aqui e para o tablet, que é essa imagem aqui. São basicamente imagens que vão separar conforme a responsividade da tela. Então eu vou estar pegando esse ícone aqui de mobile, ponto barra mobile.png e vamos ver na nossa página como é que fica. A princípio aqui o fundo ficou dessa cor porque eu botei um CSS para ficar com esse fundo. Mas aqui ele só vai mostrar a imagem normalmente sem nenhuma diferença se estivesse fora dessa tag picture. Mas o que essa tag permite é que a gente coloque uma source ao invés de colocar uma image desse jeito. Ou seja, a gente pode passar um source e colocar, por exemplo, aqui dentro uma tagzinha, uma propriedade chamada media. E dentro dessa propriedade a gente vai setar o nosso media query que normalmente a gente passaria lá no CSS. A gente vai passar esse cara aqui dentro dessa tag. Então a gente pode passar aqui um CSS direto aqui. Não um CSS direto, a gente vai passar um parênteses e passar o media query. Por exemplo, min-width de, por exemplo, 500 pixels. Ou seja, quando ele estiver com um mínimo 500 pixels, mostra o que eu quero mostrar. Que no nosso caso vai ser uma imagem qualquer. Então vamos botar aqui a imagem. A gente coloca esse rc? A gente não coloca esse rc. Até tem a opção de crc. Mas a gente vai utilizar esse src set. E por que a gente usa esse src set? Porque essa opção de picture não necessariamente vai estar em todos os navegadores. Então isso funciona como um callback para o navegador falar. Ih, não conheço isso aqui. E ele retorna uma imagem direto. Ao invés de estar retornando esse picture source aqui que a gente está passando. Então a gente usa esse src set por causa disso. Então agora nesse src set a gente pode passar a imagem que a gente quer mostrar. Por exemplo, eu posso passar aqui um desktop ou mobile.png. Então aqui, mobile.png, eu botei ali bonitinho. Agora a gente pode ver no navegador. E a gente abrindo aqui, olha que estranho. Ele ainda não apareceu o que a gente quer da imagem. E por que ele não apareceu? Porque a gente não passou uma imagem padrão para quando ele não encontrar essa responsividade que ele quer. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar, ao invés de colocar um src, a gente tem que colocar uma das imagens que tem que ser um img. Para ele entender que aquela é a imagem padrão que ele vai mostrar quando ele não tiver nada. Então a gente vai passar aqui, por exemplo, um mobile. Eu vou deixar o mobile aqui embaixo. E vou trocar esse aqui para, por exemplo, o tablet. Que é a imagem ali, tablet.png. Vamos ver o que ele vai estar fazendo agora. Vamos abrir lá o navegador. Agora a gente já tem a nossa imagem de tablet aqui com a tela inteira. Então vamos abrir a responsividade. Eu vou vir aqui em inspecionar. Show! Agora inspecionando com o modo de... Aqui para vocês verem. Tem esse modo aqui do inspecionar. Que a gente clica aqui e a gente consegue testar os tamanhos de tela. Então eu vou estar deixando esse aqui selecionado. E vou arrastar aqui no canto para ver o que ele vai fazer. Teoricamente, quando ele chegar em 500 pixels, aqui em cima, ou seja, no mínimo 500 pixels, ele vai estar mostrando a imagem de celular. Teoricamente. Então eu vou mostrar. Diminuindo, 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 diminuindo. Então, chegou no mínimo que ele consegue chegar como tablet, ele vai trocar para a imagem padrão. Que no nosso caso é a imagem do celular ali bonitinho. Então, a gente já está fazendo a troca da imagem conforme a responsividade que a gente está mostrando. Por exemplo, você está no tablet, você está no celular, entende? Então a gente consegue separar isso conforme a responsividade que a gente quer. E isso a gente pode passar com quantas tags a gente quiser. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e passar um source. E passar outra mídia com outra responsividade que eu quero passar. Então eu vou passar aqui de novo o src7. Eu vou passar, nesse caso aqui, o desktop, pode ser? Desktop.png. E eu vou passar um min width, que vai ser um pouquinho diferente. Eu vou passar um min width de 768 pixels. Que é basicamente quando ele vai sair do tamanho de um tablet. Ele vai expandir e sair um pouco mais desse tamanho para ir de fato para um tamanho de desktop, né? Então, esse cara que a gente vai estar passando aqui. Então, beleza. Já estamos passando o desktop e o tablet, bonitão. Então, vamos abrir aqui o projeto. Aqui, a gente já está vendo ele como desktop. Aqui como tablet. Ele não atualizou o desktop. Vamos ver o que aconteceu. Vamos entrar aqui. Ele já está acessando o desktop. Opa! Eu escrevi min width errado. Basicamente, vamos trocar aqui de novo para width. Agora ele vai conseguir ler o que a gente está mudando. Agora, abrindo aqui. Naturalmente, ele vai ter essa tela aqui de desktop. Com a imagem de desktop que a gente colocou. Então, diminuindo. Ele vai trocando, vai chegando. Ele vai chegar até um ponto de 768 ali em cima. A gente pode ver aqui em cima. Que aqui em cima vai estar 777. Quando ele chegar em 768. Em 777, ele vai trocar já a imagem para o tablet. E assim, ele vai descendo. E quando chegar naquele 500, menos que 500. Ele vai trocar para a imagem de mobile que a gente está passando. O que é muito massa. Deixando a responsividade super dinâmica e responsiva aqui no navegador. E além disso, nessa documentação aqui do MDN. A gente pode ver qual é a possibilidade de usar o navegador. A compatibilidade que os navegadores têm. Ele até tem aqui um exemplo aqui. Que a gente pode estar olhando conforme o tamanho, né? A gente pode descer. Aqui tem até uns comentários aqui que ele fala. Sobre os atributos que ele tem. As roles aqui, bonitão. Então, se a gente descer aqui para baixo. Tem aqui a tabelinha de compatibilidade com navegadores. Então, tem a compatibilidade com desktop. Que aqui ele não tem compatibilidade com Internet Explorer. O que, sinceramente, é bem tranquilo. Porque dificilmente vê alguém utilizando Explorer, né? Ele tem com Chrome Edge. Tudo bonitinho. A única que ele não tem mesmo é no desktop com Internet Explorer. Mas no mobile, tudo funciona redondinho, bonitinho. Então, não tem que se preocupar tanto assim com os navegadores não aceitando essa tag. Que ela, basicamente, está em todos, quase. E olha aqui uma documentação até do source aqui. Olha o que a gente pode passar. Quando, ao invés de a gente passar aquela imagem por padrão. Quando ele não encontrar nenhuma source. A gente pode passar, por exemplo, uma mensagem. Seu navegador não suporta essa funcionalidade. Então, a gente também pode colocar isso. E além disso, no source, é bom a gente colocar esse type que a gente não colocou. Para dizer qual o tipo da imagem que a gente está colocando. Então, a gente pode colocar aqui no source. Botar um type. E colocar um image. E vocês podem ver que ele nem encontra o image. E por que ele não funciona com esse type aqui que a gente, teoricamente, deveria passar? Ele não funciona porque esse type, ele pede só para vídeos. Se a gente quiser passar um vídeo, ponto mp4. Para ele entender o decodificador ali do vídeo. Para deixar ele mais performático. Então, a tag type, a gente pode ignorar. E deixar só desse jeito. Que vai ficar até mais simples para a gente ler. E a gente pode também aqui colocar tags aqui. Por exemplo, um alt, teste, quando ele encontrar a imagem. Tudo a gente pode colocar aqui nesse source. Que ele é bem tranquilo e bem fácil de trabalhar também. Inclusive, esse conteúdo aqui, eu vou adicionar num repositório no GitHub. E eu vou fazer o deploy dele no Netlify. Para vocês conseguirem ver isso numa página de fato e ver como isso funciona. E só um adendo. Do mesmo jeito que a gente colocou imagens para cada caso. A gente pode colocar um GIF, um vídeo. Colocar realmente qualquer coisa. Para ele estar se dando conforme a responsividade. Então, a gente consegue fazer realmente com tudo o que a gente quiser. Mas era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês quiserem ver, o link do repositório vai estar na descrição. E só para lembrar vocês. Se puder dar um like no vídeo. Se inscrever no canal. Que isso ajuda demais na divulgação. Ajuda realmente bastante aqui. Então, se vocês quiserem um treinamento para começar na área da programação. Começar a aprender. Começar a entrar no mercado. Ganhar dinheiro nessa área. Só acessar o link em omnilabs.dev ou o link aí na descrição. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.